Eu vou beber veneno, pois ela não me quer Eu vou beber veneno, cerveja com café Bebeza e eu bebo a noite, café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo, Deus me leva o meu medo Um homem quando leva, fora da mulher Só o meu pai morrer, bebeu o que ele quer A mulher que eu amo, hoje está me deixando Eu deixei de morrer, mas só Deus pode ser Eu vou beber veneno, pois ela não me quer Eu vou beber veneno, cerveja com café Bebeza e eu bebo a noite, café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo, Deus me leva o meu medo